Seja bem-vindo aqui no canal eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo vou ajudar você confeccionar esse tapete oval fácil e econômico. O meu tapete tem 53 centímetros de largura 93 de comprimento e eu utilizei 450 gramas de fio barroco Maxcolor número 6 essa que é a cor 1289 da Círculo e 450 gramas equivale a mais ou menos 510 metros de fio isso para esse tamanho mas no vídeo eu explico para você como fazer ele com o tamanho que você precisa utilizei também agulha para crochê 3,5 mm tesoura e agulha de tapeceiro na descrição do vídeo vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também as instruções para você fazer download do gráfico eu espero que você goste do vídeo se você gostar se inscreva aqui no canal se você já está inscrito ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui um forte abraço e boa aula eu comecei o meu tapete fazendo um total de 67 correntes mas esse modelo é feito em múltiplo de 6 mais 7 então significa que você pode começar fazendo 7 correntes e ir acrescentando de 6 em 6 até atingir o comprimento do cordão que você precisa aqui no canal eu tenho um vídeo explicando como calcular certinho a quantidade de correntes para você fazer o seu tapete exatamente com o tamanho que você precisa então eu vou deixar o link aqui em cima mas se você tiver alguma dúvida é só você deixar um comentário que eu ajudo você também basicamente você precisa fazer esse cordão inicial com a diferença do comprimento menos a largura do tapete que você precisa então digamos que você precisa de um tapete com 2 metros de comprimento e 50 cm de largura significa que você precisa fazer o cordão inicial com 1,5m porque essa é a diferença entre o comprimento e a largura então começa fazendo 7 correntes e vá acrescentando de 6 em 6 correntes até que esse cordão fique com 1,5m de comprimento depois você pode seguir o passo a passo normalmente se você precisa de outras larguras comprimento é só deixar que o comprimento e largura que você precisa e eu digo como você fazer o início aí do seu tapete aqui no meu tapete então eu fiz um total de 67 correntes vou laçar o fio na agulha e vou voltar na quarta corrente olha contando da agulha para trás uma duas três volto na quarta corrente e faço um ponto alto tanto faz pegar uma ou duas laçadas aqui da corrente faço um ponto alto ficou assim olha com dois pontos então no mesmo ponto de base já que essas três correntes estão formando um ponto alto mas eu não vou utilizar essas correntes no final a gente consegue esconder elas vou laçar o fio na agulha e vou continuar fazendo ponto alto até o penúltimo ponto ou seja até a penúltima corrente eu vou seguir fazendo do mesmo jeito ponto alto em cada uma das correntes quando chegar na última corrente eu vou começar a fazer a parte oval então vou seguir fazendo ponto alto até a penúltima corrente quando chegar na hora de fazer a parte oval eu mostro para você como fazer também já estou chegando na parte oval fazendo ponto alto em todas as correntes deixei sobrando somente a última corrente essa corrente vai funcionar como um anel mágico então quando eu começar a fazer os pontos altos aqui dentro pode ser que ela fique mais larga desse jeito mas não se preocupe é só puxar a ponta de fio inicial ela vai ajustar novamente nesse ponto eu vou fazer um total de sete pontos altos um ao lado do outro vou fazer então o primeiro ponto alto laço o fio na agulha volto no mesmo lugar faço o segundo ajusto ele antes para ficar um ao lado do outro eu vou fazer mais um olho o terceiro ponto 4 já está abrindo aqui mas não se preocupe depois a gente consegue ajustar já tem quatro pontos altos no mesmo lugar vou sempre ajustar para ficar um ao lado do outro 5 6 7 pontos altos agora eu consigo ajustar esse ponto olha puxando a ponta de fio inicial para ficar bem ajustado esses sete pontos no mesmo ponto de base 1 2 3 4 5 6 7 vou laçar o fio na agulha agora vou para o próximo ponto na direção desse ponto que está na penúltima corrente vou fazer ponto alto na mesma direção e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio inicial aqui é só continuar fazendo os pontos escondendo essa ponta de fio não precisa nem amarrar só deixar aqui bem escondida com os pontos altos se você quiser pode deixar uma ponta de fio sobrando na parte de trás depois faz o acabamento com a agulha de tapeceiro ou só dividindo esse fio em dois e amarrando antes de cortar as sobras vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos ou seja na direção dos pontos que eu tenho na outra lateral do tapete somente um ponto em cada ponto de base só na ponta do cordão que eu fiz um total de sete pontos altos no mesmo ponto nos outros pontos somente um ponto alto em cada ponto de base eu vou seguir fazendo assim até chegar na direção do ponto alto que eu fiz após as correntes lembra que eu comecei voltando na quarta corrente fazendo um ponto alto então eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar na direção desse ponto porque na mesma direção eu vou completar novamente os sete pontos altos então aqui eu vou só seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos até chegar novamente na parte oval aí eu mostro para você como fazer também já estou chegando na parte oval novamente eu preciso fazer ponto alto até que fiquem sobrando somente os dois pontos que eu fiz olha que eu fiz o ponto alto voltando na quarta corrente então considero que eu tenho dois pontos altos no mesmo ponto de base então eu vou fazer ponto alto até esse último ponto antes dos dois que estão juntos no mesmo ponto de base então falta fazer mais um ponto alto e no próximo ponto como ficaram sobrando somente os dois que estão no mesmo ponto de base eu preciso fazer aqui um total de sete pontos para que essa ponta do tapete fique exatamente igual a outra que nós temos sete pontos no mesmo lugar eu fiz o ponto alto voltando na quarta corrente por isso eu tenho três correntes formando um ponto alto mas eu não quero utilizar essas correntes então eu vou finalizar na direção do ponto alto então eu vou completar um total de sete pontos altos já contando com esse ponto Lacei o fio na agulha vou na mesma direção do ponto alto e vou fazer ponto alto já contando com esse ponto então já tenho dois pontos altos olha... o próximo ponto eu faço no mesmo lugar sendo que eu vou ajustar o fio antes de fazer esse ponto para que ele fique um ao lado do outro 3 já contando com esse ponto o próximo 4 os próximos pontos já vão começar a esconder essas três correntes 5 mais um ponto alto 6 mais um ponto alto já fica escondendo totalmente as três correntes que eu não quero que apareça na finalização 7 pontos altos olha contando com esse ponto 1,2,3,4,5,6,7 agora é só finalizar com ponto baixíssimo na direção do ponto alto que eu quero utilizar ou seja esqueci as três correntes perdidas aqui debaixo desses sete pontos altos tenho aqui a ponta do tapete com sete pontos altos exatamente igual a outra ponta 1,2,3,4,5,6,7 para começar a próxima volta é um pouco diferente dos outros modelos que eu apresentei aqui no canal eu não vou fazer dois pontos no mesmo ponto de base na direção desse sétimo ponto aqui eu vou fazer somente duas correntes para dar altura do ponto alto se você tem o ponto mais alongado pode fazer três correntes que não tem nenhum problema vou laçar o fio na agulha vou para o próximo ponto e faço somente ponto alto os próximos pontos estão todos sozinhos né foram todos feitos somente um ponto no mesmo ponto de base então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos até chegar na parte oval novamente chegando na parte oval é super fácil identificar porque nós temos sete pontos no mesmo ponto de base é diferente desses pontos que estão aqui no comprimento do tapete eles estão sozinhos quando chega na parte oval eu tenho um total de sete pontos no mesmo lugar então eu vou seguir fazendo ponto alto até chegar no último ponto que está sozinho antes desses sete que foram feitos juntos tá até lá somente ponto alto em cima de ponto alto quando chegar lá na parte oval na hora de fazer o contorno eu mostro para você porque tem uma alteração também importante para esse modelo já estou chegando na parte oval fazendo ponto alto em cima de todos os pontos de base vou fazer ponto alto aqui até chegar no último ponto antes dos sete que foram feitos no mesmo lugar para formar a parte oval esse aqui é o último ponto antes dos que foram feitos juntos então na parte oval eu vou fazer diferente até aqui eu fiz somente ponto alto em cima de cada ponto de base nesse modelo é um pouco diferente eu tenho sete pontos formando a parte oval mas eu não vou fazer aumento de ponto em todos eles tá no primeiro e no último ponto eu não faço aumento de ponto vou fazer aumento somente nos cinco pontos do meio então olha só no primeiro ponto dos sete que foram feitos juntos eu faço somente um ponto alto agora eu vou fazer dois pontos no mesmo ponto de base em cinco pontos altos sempre do mesmo jeito olha faço um ponto alto no próximo ponto laço o fio na agulha volto no mesmo lugar e faço ponto alto tenho dois pontos no mesmo ponto de base esse é o primeiro aumento vou para o próximo faço do mesmo jeito um ponto alto laço o fio na agulha volta no mesmo lugar e faço mais um ponto alto eu já fiz dois aumentos de pontos vou para o terceiro aumento faço do mesmo jeito laço o fio na agulha faço mais um ponto alto no mesmo lugar e no próximo ponto também os dois pontos altos no mesmo ponto de base e no próximo também ainda tenho mais dois pontos faço aumento de pontos nesse também dois pontos no mesmo lugar e agora ficou sobrando somente o último ponto dos sete que foram feitos juntos vou fazer somente um ponto alto veja que no primeiro ponto dos sete que foram feitos juntos eu fiz somente um ponto alto no segundo no terceiro no quarto no quinto e no sexto eu fiz dois pontos no mesmo lugar dois pontos e dois pontos no sétimo ponto eu fiz somente um ponto alto e vou seguir fazendo o ponto alto em cima de ponto alto até chegar novamente na parte oval não se preocupe se ficar repuxando um pouquinho porque nós temos aumento de pontos somente em cinco pontos altos mas na próxima volta a gente vai fazer aumento aqui para começar a formar o desenho desse modelo e aí ele vai voltar ao normal tá então veja que eu não fiz aumento no sete pontos por isso pode ser que ele fique repuxando um pouquinho vou seguir fazendo ponto alto até chegar novamente na parte oval ou seja até chegar nos sete pontos que foram feitos no mesmo lugar mas até lá eu faço somente um ponto em cima de cada ponto de base eu já estou chegando na parte oval fazendo somente ponto alto em cima de ponto alto e independente do comprimento do seu tapete você vai fazer do mesmo jeito vai fazer ponto alto até chegar no último ponto antes dos sete pontos que foram feitos no mesmo lugar para formar a parte oval aqui na parte oval no primeiro ponto dos sete que estão juntos eu não faço aumento de pontos faço somente um ponto alto em cima então do primeiro dos sete pontos que foram feitos juntos no mesmo lugar veja que no primeiro fiz somente um ponto alto agora nos próximos cinco pontos eu vou fazer aumento de pontos faço um ponto alto no próximo ponto vou laçar o fio na agulha voltar no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto já tenho então o primeiro aumento de pontos na direção do segundo ponto dos sete que estão no mesmo ponto de base no próximo ponto faço exatamente igual um ponto alto laço o fio na agulha volto no mesmo ponto de base e faço novamente ponto alto e esse já foi o segundo aumento preciso fazer aqui um total de sete aumentos de pontos exatamente igual então vou no próximo faço um ponto alto laço o fio na agulha volto no mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto e esse já foi o terceiro aumento vou para o próximo ponto faço um ponto alto eu vou laçar o fio na agulha voltar no mesmo ponto de base e fazer novamente ponto alto no mesmo lugar e no próximo também já fiz quatro aumentos de pontos então nesse próximo ponto faço o último aumento de ponto vou laçar o fio na agulha voltar no mesmo ponto de base e fazer novamente ponto alto e na direção do sétimo ponto eu comecei a volta fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto nesse modelo de tapete eu vou finalizar do modo tradicional finalizar com ponto baixíssimo na direção então da segunda corrente das duas que eu fiz para formar o ponto alto então eu tenho aumento de pontos somente nos cinco pontos do meio no primeiro eu tenho somente um ponto alto aqui aqui no segundo no terceiro no quarto no quinto e no sexto eu fiz dois pontos no mesmo ponto de base e no sétimo eu tenho somente um ponto alto formado por duas correntes ficou assim para começar a próxima volta eu vou fazer exatamente igual duas correntes para da altura do meu ponto alto se você tem costume de fazer três correntes não tem problema pode fazer as três correntes e pode seguir o mesmo passo a passo tá eu só faço duas correntes porque o meu ponto é um pouco mais apertado eu vou seguir fazendo o ponto alto em cima de todos os pontos que foram feitos sozinhos como aqui no comprimento do tapete não tem aumento de pontos todos os pontos foram feitos somente um ponto em cada ponto de base da volta anterior independente do comprimento que você está fazendo aí no seu tapete também é exatamente igual não precisa contar os pontos basta seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos que estão sozinhos e quando chegar na parte oval também é super fácil identificar porque na parte oval nós temos dois pontos no mesmo ponto de base ou seja onde tem ponto sozinho basta fazer somente um ponto alto quando chegar nos pontos que foram feitos juntos a gente começa a fazer a parte oval aqui do tapete então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos até chegar na parte oval e lá eu mostro pra você como fazer também eu já estou chegando na parte oval e como eu disse é super fácil identificar a parte oval porque temos dois pontos feitos no mesmo ponto de base onde tem ponto sozinho fiz somente um ponto alto chegando no próximo ponto os dois pontos foram feitos juntos e aqui nós temos uma alteração importante em relação aos outros modelos que eu já postei aqui no canal diferente dos outros modelos nesse tapete eu vou fazer dois pontos altos em cima de cada um dos pontos que foram feitos juntos tenho dois pontos no mesmo ponto de base então eu vou fazer dois pontos em cima de cada um deles faço um ponto alto no primeiro laço, fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto o próximo ponto o segundo dos dois que foram feitos juntos faço do mesmo jeito dois pontos altos em cima do mesmo ponto de base um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente os próximos pontos também foram feitos juntos então faço do mesmo jeito aumento de pontos e nos dois pontos de base faço um ponto alto volta no mesmo ponto e faço o segundo ponto ficou assim vou no próximo ponto faço do mesmo jeito um ponto alto vou laçar o fio na agulha voltar no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto eu vou fazer assim em cima de todos os pontos que foram feitos dois no mesmo ponto de base está independente da quantidade temos sempre cinco aumentos de pontos na volta anterior independente do comprimento do tapete é exatamente igual eu vou fazer aumento de pontos em todos eles e não apenas no segundo ponto de base como nós fizemos em outros modelos nesse aqui eu faço aumento de pontos em cima de todos os pontos eu vou fazer isso em todos os pontos que foram feitos juntos independente da quantidade independente do comprimento do tapete faço exatamente igual estou fazendo um pouco mais rápido porque uma repetição estou fazendo dois pontos em cima de cada um ponto de base mas quando terminar aqui os aumentos eu mostro para você a quantidade em cima de cada um dos pontos eu só preciso observar se esses pontos foram feitos juntos e aí eu faço dois pontos em cima deles os próximos pontos também foram feitos dois no mesmo ponto de base vou fazer do mesmo jeito dois pontos no primeiro eu vou no segundo e faço dois pontos também é a única coisa que eu preciso observar isso olha só esse aqui no último ponto dos dois que foram feitos juntos o próximo ponto foi feito somente um ponto não temos dois pontos juntos igual a esse aqui somente um ponto alto então vou fazer somente um ponto alto não faço aumento de pontos o próximo ponto também somente um ponto alto não faço aumento de pontos vou seguir fazendo ponto alto então significa que eu já estou novamente no comprimento do tapete porque eu tenho somente um ponto em cada ponto de base e eu vou seguir fazendo ponto alto até a próxima parte oval mas deixa eu mostrar aqui como ficaram os aumentos aqui olha eu fiz ponto alto sozinho até chegar no último ponto que estava sozinho nos pontos que foram feitos juntos eu fiz dois pontos em cima de cada um dos pontos veja só no primeiro fiz dois no segundo fiz dois novamente no primeiro fiz dois no segundo também fiz dois pontos altos no mesmo lugar no próximo ponto também temos dois pontos juntos no primeiro fiz dois e no segundo também no próximo ponto também olha dois pontos juntos na próxima volta nessa terceira volta fiz dois pontos em cada ponto de base no quinto aumento de pontos que eu tinha na volta anterior olha só dois pontos juntos fiz dois pontos em cada um deles os próximos pontos estão sozinhos então não faço mais aumento de pontos eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar na parte oval novamente e é do mesmo jeito eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos altos que estão sozinhos quando chegar na parte oval ou seja nos pontos que foram feitos juntos é que eu vou começar o aumento de pontos mas até aqui eu vou fazer somente ponto alto em cima de ponto alto e quando chegar lá na parte oval eu repito para você memorizar como é feito aqui na terceira volta já estou chegando na parte oval novamente aqui os aumentos de pontos são exatamente igual que nós fizemos na outra ponta do tapete onde os pontos estão sozinhos eu estou fazendo somente um ponto alto em cima de cada ponto de base cheguei nos pontos que foram feitos juntos eu começo a fazer os aumentos veja só os próximos pontos foram feitos juntos no mesmo ponto de base então eu faço dois pontos em cima do primeiro faço um ponto laço fio na agulha volta no mesmo lugar e faço mais um ponto alto já fiz dois pontos altos em cima do primeiro ponto dos dois que estão juntos vou no próximo ponto e faço do mesmo jeito dois pontos no mesmo lugar o próximo ponto vou observar nós temos também dois pontos no mesmo ponto de base então eu faço do mesmo jeito dois pontos em cada um deles dois pontos no primeiro um dois no segundo ponto faço do mesmo jeito dois pontos no mesmo lugar um dois pontos no mesmo ponto de base eu vou seguir fazendo assim todos os pontos que foram feitos juntos veja que nós temos aqui mais três sequências de dois pontos altos no mesmo ponto de base e eu vou fazer dois pontos altos em cima de cada um deles como é exatamente igual a outra ponta do tapete eu vou acelerar aqui mas eu mostro pra você como ficaram todos os aumentos nessa ponta do tapete também já estou chegando no final da volta fazendo sempre do mesmo jeito nos pontos que foram feitos dois pontos no mesmo ponto de base eu estou fazendo dois pontos em cima de cada um deles o próximo ponto foi feito sozinho não temos dois pontos como nós temos aqui nos pontos anteriores e eu comecei fazendo duas correntes exatamente em cima desse ponto então eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para da altura do primeiro ponto alto se você começou a ir fazendo três correntes para da altura do seu ponto não tem problema é só finalizar na terceira corrente que dá certo também do mesmo jeito não é só serve para fazer a altura do ponto alto aqui olha na parte oval deixa eu mostrar aqui pra você que eu fiz ponto alto até chegar no último ponto que foi feito sozinho nos pontos que foram feitos juntos eu fiz exatamente igual na outra ponta do tapete olha dois pontos juntos fiz dois pontos em cima de cada um dos dois nos próximos também dois pontos juntos dois pontos em cima de cada um deles dois pontos juntos dois pontos em cima de cada um deles dois pontos juntos também tem aumento em cima de cada um deles aqui também dois pontos juntos fiz dois pontos em cima de cada um desses pontos o próximo ponto está sozinho então só finalizei com ponto baixíssimo não faço dois pontos em cima desse ponto aqui veja que eu fiz diferente né dos outros modelos que eu tenho aqui no canal mas a parte oval fica certinha também então isso aqui pra você ver que se você precisar fazer adaptação pode fazer adaptação importante é que fique certinho aqui a parte oval independente da quantidade de pontos que você fizer tá você pode aumentar diminuir o importante aqui numa superfície plana a parte oval fica certinha bem arredondada tá para começar a próxima volta agora nós vamos começar a fazer os desenhos que nós temos no esse modelo de tapete então eu vou começar do mesmo jeito fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto mas se você tem costume pode fazer as três correntes e eu vou completar uma sequência com quatro pontos altos já contando com essas duas correntes os pontos que foram feitas que foram feitas que foram feitas sozinho eu vou seguir a mesma regra somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos vou completar sequência com quatro pontos altos já tenho dois três quatro tem um bloco com quatro pontos altos vou fazer duas correntes de espaço vou laçar o fio na agulha vou pular dois pontos vou no próximo e começo fazer novamente sequência com quatro pontos altos um dois dois três três quatro e vou repetir essa sequência duas correntes pulo dois pontos e faço bloco com quatro pontos altos um dois três quatro pontos altos ficou assim lembra que no começo desse cordão eu disse que era múltiplo de seis mais sete né porque eu preciso de seis pontos para fazer essa sequência veja só um dois três quatro cinco seis novamente um dois três quatro cinco seis e porque sete né múltiplo de seis mais sete que temos múltiplo de seis os outros sete pontos são para formar quatro para formar esses quatro pontos aqui mas as três correntes que eu fiz para virar e voltar na quarta corrente lembra por isso múltiplo de seis mais os sete pontos que eu preciso para fazer esse primeiro bloco e a parte oval do tapete tá por isso é importante ver aí o modelo certinho contar o ponto fantasia lá inclusive no vídeo que eu deixei o link em cima eu explico isso né que a gente precisa contar os pontos fantasia e fazer múltiplo desse ponto para depois fazer a parte oval se no cordão inicial você fez múltiplo de seis mais sete então significa que você pode continuar fazendo esses blocos com quatro pontos altos duas correntes pulando dois pontos de base e quando chegar nos pontos que foram feitos juntos ou seja quando chegar no último ponto que foi feito sozinho antes dos pontos que foram feitos juntos vai terminar com um bloco com quatro pontos altos isso independente do comprimento desde que você tenha feito o cordão inicial correto tá com múltiplo de seis mais sete e aí vai dar certo se deu errado significa que no cordão inicial tem corrente sobrando ou corrente faltando aí para completar múltiplo de seis mais sete por isso é importante começar fazendo sete correntes e ir acrescentando de seis em seis para dar certo eu vou seguir fazendo então os blocos do mesmo jeito quando chegar aqui no último ponto que está sozinho ou seja os próximos pontos ficarem os pontos que foram feitos juntos começa então a parte oval e aí eu explico para você como fazer também mas até lá sempre duas correntes de espaço pulo dois pontos e faço bloco com quatro pontos altos já estou chegando na parte oval fazendo sempre do mesmo jeito bloco com quatro pontos altos duas correntes e bloco com quatro pontos altos novamente se você fez tudo correto no cordão inicial vai chegar aqui no último ponto que está sozinho com esse bloco com quatro pontos altos começando então agora fazer o desenho no modelo do tapete novamente aqui olha vou fazer duas correntes de espaço vou laçar o fio na agulha vou pular dois pontos vou no próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo lugar um volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto ficou assim vou fazer novamente duas correntes de espaço vou pular dois pontos um dois vou no próximo ponto e faço dois pontos altos altos um volto no mesmo lugar e faço um ponto alto novamente vou fazer mais um bloco desse agora veja que os pontos ficam no mesmo ponto de base viu duas correntes de espaço vou laçar o fio na agulha vou pular dois pontos vou no próximo ponto e faço dois pontos altos no mesmo lugar um volto no mesmo lugar e faço ponto alto eu vou seguir fazendo assim toda a parte oval sempre do mesmo jeito duas correntes vou pular dois pontos vou no próximo ponto e faço dois pontos no mesmo ponto de base um volto no mesmo lugar faço o segundo as duas correntes de espaço vou pular dois pontos novamente fazer dois pontos no mesmo lugar não se esqueça viu os pontos no mesmo ponto de base não pode fazer um em cada ponto de base eles precisam ficar juntos no mesmo ponto duas correntes vou pular dois pontos e faço dois pontos altos novamente veja que eu não estou me preocupando em contar que quando termina a parte oval vou só seguir fazendo assim até que coincida com o ponto que está sozinho duas correntes vou pular dois pontos e faço um ponto alto olha só esse ponto foi feito sozinho se esse é o primeiro ponto que está sozinho vou fazer somente um ponto em cima dele mas nessa volta que eu estou fazendo blocos com quatro pontos altos então eu vou seguir aqui até completar um bloco com quatro pontos em cima dos pontos que foram feitos sozinhos deixa eu completar esse bloco e eu mostro para você como ficou a parte oval em cima dos pontos que foram feitos sozinho eu faço somente ponto alto não faço esses aumentos de pontos vou fazer duas correntes para não desmanchar e vou mostrar que na parte oval eu tenho um total de seis blocos com apenas dois pontos altos feitos no mesmo ponto de base para formar a parte oval do tapete no comprimento eu tenho os blocos com quatro pontos altos e vou seguir assim até chegar na parte oval novamente como eu disse não se preocupe quando chegar na parte oval vai coincidir de finalizar com bloco com quatro pontos altos quando chegar nesse último ponto que está sozinho e aí chegando nos pontos que foram feitos dois pontos no mesmo ponto de base a gente começa a fazer esse desenho novamente que vai formar os leques aqui na parte oval do tapete tá até lá olha depois desse desse bloco com quatro pontos altos eu fiz duas correntes vou pular dois pontos de base e vou fazer novamente bloco com quatro pontos altos exatamente igual eu fiz na outra lateral do tapete na outra no comprimento do tapete na outra borda eu fiz quatro pontos altos duas correntes e pulando dois pontos de base e vou seguir fazendo assim porque vai dar certo chegar na parte oval com bloco de quatro pontos altos também já estou chegando na parte oval novamente aqui não tem segredo porque vai dar certo o bloco com quatro pontos altos chegando no último ponto que está sozinho olha fiz bloco com quatro pontos altos os próximos pontos foram feitos no mesmo ponto de base e eu vou começar a repetir esses blocos com dois pontos altos feito no mesmo ponto que nós fizemos na outra ponta do tapete após o bloco com quatro pontos altos faço duas correntes de espaço laço fio na agulha vou pular dois pontos vou no próximo ponto e faço dois pontos altos um volta no mesmo lugar e faço o segundo ponto duas correntes de espaço pulo dois pontos e faço dois pontos no mesmo lugar novamente duas correntes de espaço pulando dois pontos de base vou fazer dois pontos no mesmo lugar esse já o terceiro ponto vai ficar aqui com um total de seis blocos desse também novamente duas correntes de espaço pulo dois pontos de base faço dois pontos no mesmo lugar esse aqui já é o quinto ponto quinto bloco né um dois três quatro cinco duas correntes de espaço vou pular dois pontos fazer dois pontos no mesmo lugar duas correntes de espaço vou pular dois pontos e chega no ponto que finalizou então não faço ponto alto vou só finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente porque eu iniciei fazendo duas correntes para da altura do ponto alto se você fez três correntes é só finalizar no alto da terceira corrente que dá certo também tenho aqui a parte oval do tapete exatamente igual a outra ponta ou seja seis blocos com dois pontos altos duas correntes de espaço pulando dois pontos de base e finalizei em cima do primeiro ponto dos quatro que formam o primeiro bloco a próxima volta é um pouquinho diferente desta volta porque começa já fazendo um bloco vazio eu vou fazer duas correntes para da altura do ponto alto e mais duas para deixar de espaço ou seja quatro correntes se você tem costume de fazer o seu ponto alto com três correntes é só fazer esse início com cinco correntes está no final da volta eu mostro para você que ficam sobrando os dois pontos o importante é que fiquem sobrando dois pontos quando finalizar a volta vou laçar o fio na agulha vou pular dois pontos e vou fazer um bloco com quatro pontos altos veja que pulando dois pontos eu faço ponto alto em cima do último ponto desse primeiro bloco no espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos um temos duas correntes não faço os dois pontos altos abraçando as duas correntes e completo bloco com quatro pontos altos fazendo ponto alto em cima do próximo ponto o início olha ficou desse jeito um ponto duas correntes para formar um ponto alto duas para ficar de espaço na direção desse bloco e fiz sequência com quatro pontos altos vou fazer duas correntes de espaço agora começa a ficar exatamente igual o que nós fizemos na volta anterior fiz duas correntes de espaço vou pular dois pontos e vou fazer bloco com quatro pontos altos pulando dois pontos coincide com o último ponto desse bloco faço um ponto alto no espaço de duas correntes faço dois pontos altos 1 e 2 e completa esse bloco fazendo ponto alto em cima do primeiro ponto do próximo bloco faço duas correntes de espaço pulo dois pontos e vou começar a repetir vou seguir assim até chegar no último bloco antes da parte oval ou seja até chegar nesse último bloco com quatro pontos altos quando chegar na parte oval é diferente mas na hora de finalizar aqui em cima do último bloco eu mostro para você como fazer também até lá vou só seguir repetindo já estou chegando no último bloco que eu tenho antes da parte oval eu estou completando um bloco com quatro pontos altos no espaço de duas correntes e o último ponto em cima do primeiro ponto do último bloco ficou desse jeito o último bloco então antes da parte oval vou fazer duas correntes de espaço laço o fio na agulha pulo dois pontos de base e faço ponto alto em cima do último ponto do último bloco ficou assim com um bloco vazio antes de chegar na parte oval vou fazer duas correntes de espaço agora eu tenho os dois pontos que foram feitos juntos no primeiro eu faço somente um ponto alto no segundo ponto dos dois que foram feitos juntos eu faço dois pontos altos no mesmo lugar fiz um ponto volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto então tenho agora bloco com três pontos altos desse jeito vou fazer duas correntes de espaço laço o fio na agulha vou para o próximo bloco que tem dois pontos altos também no primeiro eu faço somente um ponto alto na direção do segundo eu faço dois pontos altos no mesmo ponto de base veja que eu estou fazendo a mesma coisa em cima de todos os blocos que eu tenho com dois pontos feitos no mesmo ponto de base para formar a parte oval duas correntes de espaço no primeiro ponto eu faço somente um ponto alto no segundo ponto de base eu faço dois pontos altos no mesmo lugar duas correntes vou para o próximo aumento de pontos faço somente um ponto alto no primeiro e dois pontos altos no próximo ponto é isso que eu estou fazendo nessa parte oval do tapete eu vou repetir lá na outra ponta do tapete porque as duas pontas precisam ficar exatamente iguais então é só se atentar para fazer exatamente igual na outra ponta do tapete também duas correntes de espaço vou no primeiro ponto e faço somente um ponto alto isso nos pontos que foram feitos juntos no segundo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto alto duas correntes de espaço no próximo também temos bloco feito com dois pontos no mesmo lugar vou repetir um ponto alto em cima do primeiro ponto dois pontos altos no segundo ponto de base duas correntes de espaço o próximo ponto foi feito sozinho não temos dois pontos no mesmo ponto de base então vou fazer somente um ponto alto em cima do primeiro ponto e eu vou repetir o que eu fiz na outra lateral lembra que eu comecei fazendo quatro correntes né para da altura do ponto alto mais duas correntes de espaço então nessa lateral eu faço um ponto alto faço duas correntes vou pular dois pontos de base vou em cima do próximo ponto e começa a fazer ponto alto e vou completar bloco com quatro pontos altos o primeiro fica em cima do último ponto desse primeiro bloco faço dois pontos altos no espaço de duas correntes e completo bloco com quatro pontos altos fazendo ponto alto em cima do próximo ponto eu vou fazer duas correntes de espaço vou mostrar aqui para você como ficou a parte oval do tapete veja que eu tenho três pontos altos em cada um dos blocos que está formando a parte oval mas o aumento de pontos fica sempre na direção do último ponto dos que nós temos na volta anterior na direção do primeiro eu tenho somente um ponto na direção do último ponto desse bloco eu tenho dois pontos altos no mesmo lugar do mesmo jeito eu seguir repetindo em todos os blocos o aumento de pontos fica sempre na direção do último ponto dos que nós temos na volta anterior e isso eu vou repetir nas próximas voltas também mas aqui eu vou seguir fazendo esses blocos com quatro pontos altos pulando dois pontos de base né com duas correntes de espaço olha sempre pulando dois pontos e sempre vai coincidir de começar ou terminar em cima do ponto alto do bloco anterior tá olha só começa fazendo um ponto alto vou seguir no espaço de duas correntes fazendo mais dois pontos altos e termina em cima do ponto alto do próximo bloco vou seguir assim até chegar no último bloco novamente e aí começa a fazer a parte oval até que eu vou seguir sempre do mesmo jeito e na parte oval a gente repete só para memorizar como fica que os aumentos de pontos na parte oval desse modelo já estou chegando na parte oval novamente aqui eu vou fazer exatamente igual eu fiz na outra ponta do tapete sigo com um ponto alto até chegar no último ponto dos blocos que eu fiz na volta anterior veja que eu fiz o bloco aqui no espaço de duas correntes chegando em cima do primeiro ponto desse bloco vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer ponto alto pulando dois pontos então em cima do último ponto do bloco que eu fiz na volta anterior logo à frente eu tenho a parte oval onde os pontos foram feitos no mesmo ponto de base então vou fazer duas correntes de espaço faço ponto alto em cima do primeiro ponto dos dois que foram feitos juntos na direção do segundo ponto eu vou fazer dois pontos altos faço o primeiro ponto volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto vou seguir repetindo duas correntes de espaço vou para o próximo bloco faço um ponto alto em cima do primeiro ponto e no segundo ponto de base eu faço dois pontos altos no mesmo lugar ou seja uma repetição do que eu já fiz na outra ponta do tapete e eu vou seguir fazendo assim até completar a volta o aumento de ponto fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos juntos então eu vou seguir fazendo nos próximos também sempre com duas correntes de espaço ponto alto em cima do primeiro e dois pontos altos na direção do segundo ponto eu já estou chegando no final da volta fazendo sempre do mesmo jeito aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto alto dos dois que foram feitos na volta anterior aqui olha no final eu vou fazer duas correntes correntes após esse bloco com três pontos altos no último bloco né faço duas correntes e vou finalizar com um ponto baixíssimo na direção da segunda corrente porque eu preciso deixar sobrando duas correntes e comecei a volta fazendo somente quatro correntes se você fez cinco correntes no início é só finalizar na terceira corrente deixando duas aqui de espaço para que fique com o mesmo espaço que nós temos entre um bloco e outro vou finalizar então com um ponto baixíssimo na direção da segunda corrente e eu tenho a volta de número 5 completa então olha fica exatamente igual a outra ponta do tapete que eu tenho também fica bem certinho bem alinhado então as duas bordas do tapete e a parte oval também tá para fazer as próximas voltas eu vou começar a repetir o que nós fizemos nessas duas últimas voltas veja que na volta na penúltima volta eu tenho o início dessa parte do comprimento do tapete com um bloco de quatro pontos altos já nessa última volta eu fiz um bloco vazio com espaço de duas correntes então a próxima eu vou fazer igual a penúltima volta começar fazendo um bloco com quatro pontos altos para isso eu vou fazer duas correntes para dar a altura do meu ponto que sempre vale lembrar você pode fazer as três correntes e vou completar o bloco com quatro pontos altos no espaço de duas correntes eu vou fazer somente dois pontos altos 2 e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto completando então o primeiro bloco veja que eu estou começando exatamente igual o início da penúltima volta vou fazer duas correntes de espaço vou pular dois pontos de base começo em cima do último ponto do bloco que fiz na volta anterior e vou completar novamente bloco com quatro pontos altos faço dois no espaço de duas correntes e ponto alto em cima do próximo ponto duas correntes de espaço pulo dois pontos de base começa em cima do próximo ponto vou completar novamente bloco com quatro pontos altos sempre apenas dois pontos no espaço de duas correntes e ponto alto em cima do primeiro e do último ponto dos blocos que nós temos na volta anterior ficou assim veja que eu estou repetindo exatamente o que eu fiz aqui na penúltima volta tá então eu vou seguir fazendo assim até chegar aqui na direção do último bloco que na verdade é um bloco vazio então vai completar aqui fazendo um bloco com quatro pontos altos exatamente o que eu fiz na penúltima volta e na parte oval a gente começa também a repetir porque o aumento de pontos fica sempre no último ponto de cada um desses leques é super fácil mas eu vou seguir fazendo assim até chegar na parte oval e mostro pra você como fazer também já estou chegando na parte oval fazendo sempre do mesmo jeito quatro pontos altos duas correntes pulando dois pontos de base vou pular dois pontos vou fazer o último bloco que termina em cima daquele ponto que está sozinho no final aqui da lateral e antes da parte oval veja que eu fiz dois pontos no espaço de duas correntes ponto alto em cima do ponto alto que está sozinho antes dos blocos que eu tenho formando os leques na parte oval aqui eu completo então o último bloco com quatro pontos altos ficou desse jeito olha exatamente igual na penúltima volta então terminando aqui com bloco de quatro pontos altos na parte oval eu vou fazer o aumento de ponto sempre na direção do último ponto de cada um dos leques isso em todas as voltas independente da quantidade de volta independente do tamanho que você fez o seu tapete é exatamente igual após o último bloco com quatro pontos altos vou fazer duas correntes de espaço vou no primeiro leque eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto desse leque quando chegar no último ponto ponto eu vou fazer dois pontos no meio do ponto no meio do ponto de base na direção do último ponto eu vou fazer dois pontos altos independente da volta é sempre do mesmo jeito esse aumento de pontos fica na direção do último ponto alto de cada um dos leques veja que eu fiz então dois pontos em cima do último ponto alto vou fazer duas correntes de espaço vou para o próximo leque e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto quando chega no último ponto eu vou fazer dois pontos altos no meio do ponto de mesmo lugar independente do comprimento do tapete independente da volta você vai repetir sempre do mesmo jeito vou fazer ponto alto até o penúltimo ponto somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos quando chega no último ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar um volta no mesmo lugar e faço mais um ponto alto eu vou fazer duas correntes de espaço vou para o próximo leque vou fazer do mesmo jeito o ponto alto sigo com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto quando fica sobrando somente o último eu faço dois pontos altos no mesmo lugar eu vou seguir fazendo assim todos esses leques sempre do mesmo jeito duas correntes correntes de espaço e o aumento de pontos somente no último ponto de cada um dos leques dois pontos altos em cima do último ponto eu estou fazendo um pouco mais rápido porque a repetição eu estou fazendo exatamente a mesma coisa em todos os leques mas quando chegar aqui no final desses leques aqui eu mostro para você como ficaram todos os aumentos sempre duas correntes de espaço e o aumento de pontos somente no último ponto de cada um dos leques dois pontos altos aqui nesse último ponto também fazendo desse jeito esses leques vão ficar sempre alinhados está bem simétrico porque eles vão ficar com o aumento de pontos sempre no último ponto de base em todos eles em todas as voltas assim fica bem alinhada que esses leques com a lateral do tapete também veja que eu estou aqui no último ponto desse que eu fiz o leque na volta anterior então no último ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar fiz isso em todos os leques veja só no primeiro leque o aumento de pontos está no último ponto no segundo também olha sempre no último ponto que eu tenho dois pontos altos juntos no nos outros pontos oficialmente um ponto alto em cima de cada ponto alto no último ponto eu fiz dois pontos altos no mesmo lugar chegando na direção do último leque eu vou começar a fazer lateral do tapete novamente faço duas correntes vou para o próximo ponto começa fazendo ponto alto em cima desse ponto alto que está sozinho e vou completar o bloco com quatro pontos altos dois pontos altos no espaço de duas correntes 1 2 ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o primeiro bloco exatamente igual o que eu fiz na penúltima volta olha bloco com três pontos altos veja que vai ficar bem alinhado aqui a as duas laterais do tapete está e os leques também vão ficar sempre certinho isso até o final independente da quantidade de volta que você fizer aqui eu vou seguir repetindo esses blocos sempre do mesmo jeito né bloco com quatro pontos altos duas correntes pulo dois pontos de base faço bloco com quatro pontos altos novamente quando chegar na próxima parte oval eu só mostro para você como ficou porque é exatamente uma repetição do que nós terminamos de fazer nessa ponta do tapete está o aumento de pontos fica sempre na direção do último ponto então não tem erro a próxima ponta do tapete vou fazer exatamente igual mas eu mostro para você ver e conferir no seu tapete se você fez certinho tá vou completar essa volta e aí eu confiro com você como ficaram os aumentos de pontos na outra ponta do tapete também já estou chegando no final da volta mas aqui eu estou fazendo exatamente igual eu fiz na outra ponta do tapete os dois pontos altos no mesmo ponto de base fica sempre na direção do último ponto de cada um dos leques veja que os dois pontos altos juntos estão em cima do último ponto dos que eu fiz na volta anterior fica exatamente igual que eu fiz aqui olha na primeira ponta do tapete na primeira parte oval o aumento de ponto sempre na direção do último ponto isso eu vou fazer em todas as voltas para fazer a próxima volta eu vou só finalizar aqui com um ponto baixíssimo após o último leque vou fazer duas corrente de espaço uma duas e vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para começar a volta e também que está formando aqui esse primeiro ponto alto nesse primeiro bloco com quatro pontos altos finalizei então com um ponto baixíssimo e tenho mais uma volta completa para fazer a próxima volta eu faço sempre exatamente igual a penúltima volta lembra que essa volta aqui é exatamente igual a quarta volta então a próxima volta igual a penúltima começando com um bloco vazio eu vou começar fazendo quatro correntes que são duas para formar o ponto alto mais duas para deixar de espaço e aqui só para relembrar se você tem o costume de fazer o seu ponto alto com três correntes inicia com cinco assim quando finalizar a volta o importante é que fiquem sobrando duas correntes vou laçar o fio na agulha vou pular dois pontos de base faço um ponto alto para formar o bloco vazio exatamente igual que eu tenho na penúltima volta vou completar um bloco com quatro pontos altos já tem um ponto no espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos 1 2 e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto para completar esse bloco com quatro pontos faço duas correntes de espaço vou pular dois pontos de base e vou fazer novamente bloco com quatro pontos altos como você pode ver isso aqui é bem repetitivo tá as próximas voltas são sempre do mesmo jeito eu vou seguir fazendo desse jeito até chegar na parte oval e quando chegar eu mostro para você como fazer os aumentos só para relembrar já estou chegando na parte oval novamente fazendo sempre do mesmo jeito bloco com quatro pontos altos duas correntes de espaço bloco com quatro pontos altos chegando na parte oval é só você conferir a penúltima volta termina sempre igual a penúltima volta veja que eu fiz duas correntes pulo dois pontos faço ponto alto formando um bloco vazio e já cheguei na parte oval vou conferir na penúltima volta também tem um bloco vazio veja só os blocos com quatro pontos altos também ficam na mesma direção bloco vazio na mesma direção dos que eu fiz aqui na penúltima volta tá na próxima volta por exemplo vai chegar aqui na parte oval com bloco com quatro pontos altos ou seja sempre intercalando tá você vai seguir repetindo assim por todas as voltas já na parte oval também repetição veja que cheguei aqui na parte oval vou fazer duas correntes de espaço é exatamente o que eu fiz na volta anterior vou laçar o fio na agulha vou trabalhar em cima do primeiro leque vou fazer ponto alto até chegar no penúltimo ponto quando chegar no último eu faço dois pontos altos no mesmo lugar veja só faço ponto alto em cima dos pontos aqui até chegar no penúltimo ponto de base somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos até o penúltimo no último ponto eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar faço um ponto alto volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto ou seja estou repetindo o que eu fiz aqui na última volta o aumento de pontos fica sempre no último ponto alto independente da volta tá independente da quantidade de volta independente do tamanho você vai fazer do mesmo jeito duas correntes de espaço vou para o próximo leque faço ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo 2 3 olha cheguei aqui no penúltimo no último ponto eu faço dois pontos altos nas duas pontas do tapete exatamente igual em todas as voltas exatamente igual os dois pontos sempre na direção do último ponto alto eu estou na sétima volta mas eu vou fazer assim um total de 15 volta sempre do mesmo jeito tá é tanto aqui na no comprimento do tapete quanto na parte oval o aumento de ponto sempre no último ponto de cada um dos leques e só tem aumento de ponto aqui na parte oval no comprimento do tapete não tem aumento em nenhum dos pontos tá a forma de começar a volta também sempre intercalando uma volta começa com quatro correntes na próxima volta sempre começa com quatro pontos altos sendo o primeiro formado por duas correntes veja só na volta de número 5 por exemplo eu comecei com quatro correntes na volta 6 eu comecei fazendo duas correntes completei bloco com quatro pontos altos na volta 7 comecei com quatro correntes pulando dois pontos exatamente o que eu fiz aqui na volta de número 5 e eu vou seguir intercalando assim também até completar as 15 voltas vou fazer aqui no meu no final eu mostro pra você como ficar um total de 15 voltas mas isso na próxima parte do passo a passo eu vou deixar o link pra você seguir aqui embaixo desse vídeo tá então a próxima parte pra gente continuar fazendo esse tapete e eu aguardo você então na segunda parte do passo a passo um forte abraço e aí e aí A CIDADE NO BRASIL